A fisioterapia é uma importante forma de tratamento para combater a dor e o desconforto causados pela artrite. Ela deve ser realizada e preferencialmente 5 vezes por semana, com duração mínima de 45 minutos por sessão. Os objetivos da fisioterapia para a artrite são a diminuir a dor e o desconforto, melhorar a amplitude de movimento, prevenir e travar as deformidades articulares, manter ou aumentar a força muscular e garantir a realização das atividades diárias de uma forma independente. Como é a fisioterapia para a artrite? Para atingir os objetivos, como eu já havia dito aí, a fisioterapeuta pode utilizar basicamente 3 métodos. A eletroterapia para combater a dor, o calor úmido para ajudar a desinflamar a articulação e os exercícios para ganho de amplitude articular e fortalecimento muscular. As bolsas de água morna, turbilhões e os banhos de parafina são alguns exemplos de tratamento com calor úmido que serve para tratar a artrite nas mãos, punhos, pés ou tornozelos pela facilidade de aplicação da técnica. O calor úmido é capaz de aumentar o metabolismo local, melhorar a circulação sanguínea, diminuir a dor, facilitar os movimentos e, consequentemente, combater a inflamação, permitindo, assim, uma melhor realização dos movimentos com articulação afetada. Após o uso desse calor úmido, vai recorrer às técnicas de aumento da amplitude articular e muscular da região afetada através de mobilizações articulares, ganho de arco de movimentos e alongamentos, dependendo da evolução que a pessoa tem. Deve também iniciar a prática de exercícios específicos para ganho de força com o uso de elásticos ou pezinhos ao fim de cada tratamento. Pode-se trocar o calor pelo gelo, mas esse nem sempre alcança tão bons resultados quanto eu já havia dito. Cabe ao fisioterapeuta, após avaliar o paciente, decidir qual é a melhor abordagem terapêutica para ele. Tratamento caseiro para artrite O tratamento caseiro para artrite consiste em evitar esforços e as más posturas, mas não se deve ficar somente sentado ou deitado o dia todo. É importante ter uma vida ativa para garantir o mínimo esforço muscular e melhorar a circulação sanguínea. No caso da artrite nas mãos, um ótimo tratamento caseiro é mergulhar em uma bacia com água morna por 20 minutos e depois abrir e fechar as mãos e os dedos várias vezes seguidas nos dias que não se faz a fisioterapia. Exercícios para artrite Numa fase de tratamento mais avançada, onde o paciente sente menos dor e já é capaz de realizar algum tipo de força com os músculos afetados, deve-se indicar a prática regular dos exercícios físicos, como natação, por exemplo, que vai fortalecer a musculatura sem agredir as articulações, sendo bem toleradas e alcançadas com ótimos resultados. Outros exercícios recomendados para quem sofre com artrite é a hidroginástica, pilates, que ajuda muito. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! Olá pessoal, vocês gostaram do vídeo? Falando aí sobre os benefícios que a fisioterapia pode fazer para os portadores de Artrite Rheumatoide. Espero muito que vocês tenham gostado. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos aqui ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Fico muito contente de poder ajudar vocês em relação aos vídeos aqui do canal. Para finalizar aí, para complementar o vídeo, só para falar um pouquinho mais a respeito, que a fisioterapia inclui exercícios físicos, além da orientação nutricional. Outra coisa importante é que a fisioterapia é um dos recursos essenciais para tratar a doença. Com a evolução do paciente, transforma-se em exercícios ativos e em exercícios mais intensos, tá? Deixa aqui nos comentários aí se você já faz a fisioterapia, quais os benefícios que ela está trazendo para você em relação ao seu problema aí, da sua doença reumática. Compartilhe com a gente aqui no canal. Vamos dar muito comentário, muito like e estou muito contente já pelos 12 mil. Muito obrigado, gente! Quero muito que vocês continuem participando, dando like, comentando e se inscrevendo aqui no canal Artrite Rheumatoide, tá? Lembrando que os vídeos são de segunda a sexta-feira, às 8 da noite e aos domingos a live, onde a gente tira as dúvidas ao vivo em relação às doenças reumáticas, tá bom? Aqui embaixo, nosso comentário, o primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo vai estar todas as redes sociais, onde inclui aí o grupo do WhatsApp, o grupo do Facebook e a página também, Twitter, Instagram, enfim. Você fica à vontade aí para interagir e fazer parte aqui do Artrite Rheumatoide, muito além da junta, tá bom? Então, lembrando que eu sempre vou ler os comentários nos finais dos vídeos, gente, por isso que é muito importante você ver o vídeo todo, porque é onde eu respondo algumas perguntas que tiver nos comentários, é onde eu mando um beijo, mando um abraço, pela dificuldade que eu tenho em digitar, tá bom? Bacana? E eu quero mandar um beijo para a Lena Dalva Dornas. Beijo, Lena Dalva, tudo bem com você? Espero que você esteja super bem, porque ela mandou um oi aí no vídeo sobre Artrite Rheumatoide e a Depressão. Vamos ver aqui, outro beijo. A Cleide Bonelli, beijo, Cleide Bonelli. Ela falou, boa noite, Renata, adoro o seu vídeo. Obrigada, meu amor, um beijo. Muito obrigada pelo carinho, viu? Cleide Bonelli, obrigada mesmo. E ela comentou aqui, mas, deixa eu ver, lê aqui, peraí. Deixa eu ver mais um pouquinho aqui. Renata, tenho Artrite Rheumatoide há 12 anos e tenho muita ansiedade, tenho muita falta de ar, fiquei com a crise de pânico há 2 anos e hoje já estou bem melhor, mas também já tive depressão muito forte, mas hoje estou bem melhor. Renata, uma boa noite linda. Um beijo, Cleide. Que bom que você está se recuperando. É aos pouquinhos, gradativamente. Que Deus te abençoe, que te ilumine, que você melhore cada vez mais, tá? E obrigada por você compartilhar aqui com a gente nos comentários. Um grande beijo, fica com Deus, tá, Cleide? Um beijo pra minha querida Helena Barbosa. Beijo, Helena. Tá tudo bem com você, meu amor? Espero que você esteja tudo bem. Obrigada por você estar sempre fazendo parte aqui do canal Artrite Rheumatoide, tá? Outro beijo que eu vou mandar aqui também é pra minha querida Maria Francisca, que ela falou que ela toma o Reuquinol, que ela está comentando aqui no vídeo a respeito desse medicamento, tá bom? Se você não viu esse vídeo, vai lá ver, tá? Te convido. Não é inscrito, aproveita pra se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu joia e o comentário. Vamos comentar, gente. Todos os vídeos que vocês assistirem, comente aqui, participe, tá bom? Vamos ver mais uma aqui. Sobre Artrite Rheumatoide e a dieta. Um abraço pro meu amigo Arnaldo Lino, que ele comentou aqui. Acho que foi a live essa, Artrite Rheumatoide e a dieta. Ele falou assim, olha, PCR alterado. O que fazer? Tomo 5 cápsulas de metrotexato, abaixa o PCR. Olha, isso eu não sei te informar, Arnaldo Lino. Eu acredito que o metrotexato, ele possa abaixar sim o PCR. Eu não tenho certeza, eu tenho que estar dando uma pesquisada pra você, tá, meu amigo? Mas, obrigado por você perguntar aqui, tá? Eu acredito que o metrotexato possa abaixar sim um pouco o PCR, sim. Mas, eu não tenho certeza, tá? Arnaldo Lino, obrigado por você perguntar aqui e fazer parte do Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Muito obrigada. E é isso então, gente. Agradecendo mais uma vez todo o carinho que você tem aqui no canal. Obrigado por você sempre comentar, por você sempre estar deixando o seu like, se inscrevendo, interagindo com o canal Artrite Rheumatoide, tá bom? Então, lembrando, gente, que é muito importante que você comente nos vídeos pra que o YouTube possa mostrar mais as notificações, pode recomendar mais o canal do Artrite, tá bom? Aqui embaixo eu vou deixar o link também do meu segundo canal, onde é mais leve, né? Onde eu falo, assim, de muitas coisas legais, onde tem receita, tem dicas de beleza, de dieta, de jardinagem, de plantas e muitas outras dicas bacanas, tá? Se você quiser ir lá, dá uma passadinha, dá uma força lá, fica à vontade pra você participar também, tá? Outra coisa também muito importante, vamos procurar deixar também aqui nos comentários que vídeos que você quer que a gente aborde, que tema que você quer que eu possa abordar nas lives dos domingos, tá bom? Eu procuro deixar lá na comunidade, mas eu vejo que tem poucas, poucas pessoas que comentam. Então, pelo menos aqui no vídeo fica mais fácil. Se você quer ter alguma dúvida, quer que eu faça, que eu comente mais a respeito de um certo tema, deixa aqui nos comentários, tá bom? Lembrando que aqui embaixo tem todas as redes sociais, muito like, muito comentário, se inscreva, participe do Artrite Fematóide Muito Além das Juntas. Você conhece alguém que tem algum tipo de doença reumática ou qualquer outra? Vamos, morta o canal pra ela, vamos ajudar, gente, vamos ajudar as pessoas que precisam, porque é muito difícil conviver com dor. Mas é muito mais difícil ainda conviver com preconceito. Um beijo no coração de vocês, eu volto amanhã com mais um vídeo e até o próximo Artrite Fematóide Muito Além das Juntas. Fiquem todos com Deus, um grande beijo no coração de todos vocês, tchau! Tchau! Tchau!